Hoje não foi um bom rapidinho! No entanto, a mamã mimou mais que nunca. Dodot apresenta as suas novas toalhitas com o seu novo tecido mimo. Centenas de bolinhas de ar unem-se à nova loção clinicamente testada, fazendo com que a toalhita seja mais grossa, suave e esponjosa. Por isso agora mimam, cuidam e limpam mais. Novas toalhitas Dodot. Mais mimos que nunca. Tchau!